E agora sim, senhoras e senhores, um dos momentos mais aguardados desta solenidade. Recebam com todo o amor e carinho, já que estão aqui por ele, recebam agora com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro! Bom dia a todos! Não tem satisfação maior do que aquela de estar no meio de vocês e ser bem recebido. Agradeço a Deus pela minha vida e também a Ele, que pelas mãos de muitos de vocês me colocaram na presidência da República. E entendo como sendo uma missão, uma missão para nós redirecionarmos o nosso país. Quando assumi, em 2019, eu conversei com os meus ministros. E para muitos deles, eu pedi que visualizassem 2022. Logicamente, e olhassem para trás, que naquele momento era o futuro. O que fizemos, o que não fizemos, onde porventura erramos e por que estamos naquela situação. Ninguém podia esperar a pandemia, onde lamentamos os mortos. Mas temos que enfrentar. A vida de todos nós é repleta de obstáculos e também de imprevistos. É fácil ou é difícil ser presidente da República? Para quem quer fazer a coisa certa, é muito difícil. Para mim, seria mais fácil estar do outro lado do balcão e não ao lado de vocês. Mas eu estaria atraindo, não o povo, estaria atraindo, em primeiro lugar, a minha consciência. São três anos de desafios. Três anos que marcam na história do Brasil. E uma coisa muito importante nesse exercício. Eu quero agora que vocês voltem a 2018. E pensem, se aquela facada tivesse sido fatal, quem estaria no meu lugar? Como estaria o nosso Brasil? Não apenas na questão de economia, mas na questão de um bem maior, muito mais valioso que a nossa própria vida, que a nossa liberdade. assistimos ao longo dos últimos dois anos. Vimos e sentimos na pele protótipos de ditadores por todo o Brasil. Onde estes aprendizes ditadores tomaram medidas. Algumas populistas, outras não pensadas, mas que afetaram diretamente as nossas vidas. Eu tenho o poder, tinha e tenho o poder, de fechar todo o Brasil por decreto. Jamais cogitei isso, porque a liberdade está em primeiro lugar. Quase todos os governadores obrigaram o povo a ficar em casa, mas não pensaram nas consequências. Ser líder não é estar ao lado do politicamente correto. Ser líder é decidir, em todos os momentos que se fez necessário, por gestos. E, por exemplo, eu decidi. Decidi estar ao lado do povo. Não abandonei vocês em momento algum. No auge da pandemia, estava no meio de vocês, visitando o Brasil e a periferia de Brasília. Não me recolhi no Palácio do Alvorada com tudo ao meu lado e vendo vocês aqui fora passando necessidade. As nossas ações na pandemia foram as melhores possíveis. Não deixamos de mandar recursos para governadores e prefeitos. Criamos programas para evitar o desemprego. Atendemos aos mais necessitados com auxílio emergencial. Hoje, vocês sabem disso. Em números, falando em economia, o Brasil é um país que está na vanguarda do mundo. A nossa moeda foi a que mais valorizou no corrente ano. Nunca entrou tanto recurso externo do que em janeiro último em nosso Brasil. O dólar despencou. Está em cinco reais. Empregos do ano passado foram quase três milhões de novos empregos. Estamos voltando à normalidade. Aquilo que eu sempre desejei está acontecendo. Quando se fala em vacinas, o governo federal comprou todas as vacinas aplicadas aqui no Brasil. Em momento algum, eu exigi o passaporte vacinal. Dia a dia, vocês assistem. Mas, quando mais um fato acontece, voltado com a pandemia, sempre alguém dizendo, o Bolsonaro estava certo. Estou aqui com a camisa do América de Rio Preto. Torcedor é aquele que sempre está do lado do seu time. No título ou no rebaixamento. E brasileiro é aquele que está sempre confiando na sua pátria. Porque nós temos tudo como estamos fazendo para mudar o destino do Brasil. Aqui do meu lado tem um garoto, o Miguel. Contou para mim alguma coisa sobre a sua vida nos últimos meses. A vida dele não foi fácil. As coisas acontecem. Alguns acham que nunca pode acontecer com ele. Mas se é difícil ser presidente, uma coisa eu tenho dentro de mim. é a certeza de que deixarei para o Miguel, assim como para a minha filha Laura, de 11 anos, um Brasil bem melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019. Dizia a todos de São Paulo que o meu governo, até o presente momento, três anos e dois meses depois, não ter aparecido nenhuma denúncia de corrupção. Digo a vocês que isso não é virtude, isso é obrigação. Dizer a vocês que ter um Ministério Técnico sem arranjos políticos também é motivo de nós termos a certeza que uma nova política surgiu no Brasil. Tenho aqui me acompanhando três ministros. Anderson Torres da Justiça, delegado da Polícia Federal, a Polícia Federal tem cada vez mais mostrado serviço, serviço que interessa a todos nós, em especial no combate à corrupção. Tenho também comigo o ministro da Cidadania, João Roma, que lá atrás, bem lá atrás, também foi tenente do Exército Brasileiro, um dos responsáveis pelo programa Auxílio Brasil. E tenho também comigo um outro ministro, que é capitão do Exército Brasileiro, que é formado na Academia Militar das Agulhas Negras, é formado também no Instituto Militar de Engenharia, que tem orgulhado a todos nós pelos seus feitos, por todo o Brasil, o Tarcísio Freitas. O Tarcísio Freitas. Todos nós, todos nós, temos uma missão nessa terra. Jamais eu esperava ser presidente um dia. Nunca podia imaginar. Em 2014, depois que uma senhora foi reeleita, eu disse que tinha que mudar o destino do Brasil. Quem podia acreditar nisso? Um parlamentar que discursava quase sempre sozinho na Câmara dos Deputados, integrante do Baixo Cléu. mas era uma pessoa que também tinha uma história, como todos vocês têm a sua história. Sou nascido numa cidadezinha bem pertinho daqui, cento e poucos quilômetros, a cidade de Glicébio. Depois, meu pai me registrou na cidade de Campinas e fomos morar no Vale do Ribeira, especificamente na cidade de Eldorado Paulista. Uma cidade que hoje em dia está na casa dos 5 mil habitantes. Bastante desconhecida, se não fosse eu ter sido criado lá e algumas poucas personalidades, obviamente, pelo tamanho da cidade, também tiveram espaço na história daquele município. Estudei escola pública a vida toda. Prestei concurso para a escola preparatória de cadeia do Exército e também prestei concurso para a mãe Rezende. Fiquei 15 anos no Exército Brasileiro, dois anos como vereador e 28 anos dentro do Parlamento. Quis o destino que nós que vocês me elegessem presidente da República. E eu só quero e sempre quis fazer uma coisa, fazer com que vocês se orgulhassem do que fizeram em outubro de 2018. Nós temos pessoas maravilhosas em nosso Brasil, em todas as áreas, políticas ou não. O nosso futuro cabe às nossas escolhas. Escolhemos bem, podemos ter, obviamente, um bom futuro. E eu peço a Deus que cada vez mais, mais que sabedoria, me dê também força e coragem para decidir bem ao lado de vocês. indo para o encerramento. Hoje nós temos um presidente que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo que são vocês. quem me dá o norte são vocês. O que vocês decidirem, estou com vocês. Não tem sido fácil os nossos últimos meses. Vocês sabem a quem me refiro. Vocês sabem o que nós temos de mais importante para todos nós. Podem ter certeza. nós venceremos. O futuro do Brasil está aqui ao meu lado. Mas eles precisam que nós abasteçamos com alguma coisa. E esse produto que eles precisam primeiro vem de casa, que é a educação. Depois vem da escola, que é a instrução. E cada vez mais também investimos na educação. Quem podia imaginar termos uma pessoa à frente do Ministério da Educação, além de competente, ser um pastor evangélico. O Brasil é como um transatlântico. Não dá para dar um cavalo de pau. Mas nós vamos cada vez mais redirecionando o seu futuro. Olhem aqui na América do Sul qual o destino que outros países estão tomando. Vejam se nós queremos isso para a nossa pátria. Podem ter certeza. Acreditando nele, nós daremos um bom destino ao nosso Brasil. depois do Miguel chegou aqui também o Pierre. Escola cívico-militar, isso mesmo? Escola cívico-militar. Uma escola cívico-militar. Temos excelentes professoras no Brasil. E acreditamos neles para educar essa garotada. Tanto é que no mês passado cumprindo a legislação, nós concedemos o maior reajuste da história do Brasil para o piso salarial do professor do professor. Meus senhores, minhas senhoras, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês pela confiança, pela crença no Brasil, pela motivação de cada vez mais lutar pelo verde e amarelo e pela certeza que nós jamais iremos para a esquerda no Brasil. Comunismo é um fracasso. Socialismo é uma desgraça. Nós somos a maioria. Nós juntos vamos sim mudar o destino do Brasil. É hoje uma inauguração de mais uma obra do Ministério da Infrutura que tem à frente o nosso ministro Tarcísio. Mas esse momento serve também pela maneira como vocês nos recebem e nos tratam, nos dá forças para bem perseguir esse destino de um futuro melhor para todos nós. muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. eeuuuuh 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 Obrigado.